Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa que aconteceu aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos Traficantes, Gavan, Baú do Naufrágio e hoje, galera, a gente vai estar adicionando aí a localização do OVNI, mano que chegou aqui no GTA Online na data de hoje, dia 12 de outubro quinta-feira, mano, chegou aqui no GTA Online na atualização de Halloween o OVNI e também os Slashers e os Serveros, né que vão estar andando aí no mapa aí, mas hoje eu vou estar trazendo as localizações do OVNI porque após você fotografar 10 OVNIs, você vai estar ganhando aí algumas coisas, mano deixa eu ver se já tem aqui, eu acho que não tem ainda mostrando aqui no boletim da Rockstar, ainda não saiu no momento da gravação ainda não saiu, mas assim que chegar aqui eu vou estar mostrando para vocês, ó, máscara do diabo vintage, essa daí já veio e entrando hoje, mano, aqui no GTA, você vai estar pegando essa máscara aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês ó, essa máscara aqui, tá, é a máscara bruxa vintage verde você vai estar pegando essa máscara aqui, ó, bem da hora, bem bonita, né e ela é animada, para você ver a animação dela é só você vir aqui em estilo tá, aí você vai descer, depois que você equipou ela você vem aqui em ação, ação, aqui ó, ação, estilo de dança aí você vai vir aqui para o lado e vai procurar aqui, ó aliás, aqui ó, áudio em ação vocês colocam o áudio, beleza aí colocando aqui um áudio, ó ela faz o barulhinho, ó ó, aí aparece o áudio dela, beleza então, essa aqui é a máscara que você vai estar ganhando e vai estar ganhando também uma camiseta, só que a camisa eu não achei no meu inventário então, deu para eu colocar aqui para vocês mas vamos lá, chega de enrolação e vamos ir para a localização do primeiro traficante para a data de hoje, tá o primeiro traficante vai estar localizado bem aqui onde eu estou mesmo que é em Richmond, próximo aqui a esse campo essa quadra aqui, não sei bem o que é isso vai estar aqui embaixo aqui você vai estar encontrando aqui o primeiro traficante, beleza é esse carinha que está ali, ó, tá já o segundo traficante, galera, ele vai estar lá perto do aeroporto, tá vamos já vir aqui, ó atrás aqui dessa Los Santos Custom aqui, número 1 tá, bem aqui atrás, vou pegar esse teleporte aqui, ó para a gente chegar mais rápido ali vamos clicar em iniciar o serviço vamos ficar clicando com o botão de mira para a gente pular para lá ontem, galera, eu gravei um vídeo, mas eu gravei sem voz, tá só com as localizações para ficar mais dinâmico, mais rápido mas hoje como teve atualização, resolvi gravar com voz para trazer aqui para vocês e mostrar aí o que vocês podem estar ganhando aqui se bem que eu nem olhei direito, porque eu acabei de acordar e aí já vim lá gravar a localização para vocês aí não ficarem por perdido aí durante o dia, né para vocês ficarem livres das localizações e já poder fazer as missões aí de Halloween então galera, chegando aqui, ó só você vir aqui, ó, é esse carinha que está aqui atrás esse aqui, ó, tá opa, é esse maninho aqui, ó esse aqui é o segundo traficante para quem você vai estar vendendo seus produtos como eu disse, a localização dele está aqui próximo a essa Los Santos Custom aqui próximo ao aeroporto, tá e o terceiro traficante, galera, vai estar já aqui em cima, tá bem um pouco mais distante, tá aqui no Mar Alamo, tá bem aqui nesse pia então vamos pegar essa corrida aqui vamos iniciar aqui essa corrida aqui dá um ok, ficar clicando com o botão de mira de repente teleportar para lá e ir direto para o terceiro traficante, né lembrando, galera, que o OVNI, ele só aparece à noite, tá então depois das 8 horas da noite, 9 horas, por aí você vai no local você vai estar aparecendo o OVNI para você estar tirando foto dele, beleza você tirando foto de 10 OVNIs você vai estar desbloqueando, se não me engano acho que é um traje ou algo assim não sei, não sei, mas quem souber já comenta aí beleza, nossa, meu carro ficou longe, cara tem nenhum carro vindo aqui, não? ah, tem, tem um carro vindo aqui vamos pegar esse carro que está vindo aqui meu Deus do céu eu estou muito de pontaria credo antes eu tivesse ido direto para o meu carro eu fui polícia agora vamos lá, cara vamos pegar o meu carro ali se eu tivesse ido para o meu carro era mais rápido, né, mano do que tentar roubar o carro ali não deu certo mas vamos lá chegando aqui, galera então, como eu estava falando o OVNI ali está aparecendo à noite são 10 locais diferentes todo dia eles aparecem em uma localização então se inscreve ativa a notificação aí para você não perder os próximos locais, tá? no decorrer da semana eu vou estar trazendo aqui junto com essas localizações normais beleza? então, o terceiro traficante, galera ele vai estar aqui, ó como eu falei, aqui próximo ao Marálamo só você vir aqui eita, esse carro gira pra caraca, mano você vai descer aqui, ó nessa porteira aqui, ó passa aqui ele vai estar aqui embaixo o terceiro traficante aqui, ó e pra galera que quer saber também da Ganvan, mano a Ganvan, ela troca também, tá? ó, esse aqui é o terceiro traficante só você falar com ele tá? e vender seus produtos aí pra esse mano aí a localização exata dele tá bem aqui, onde eu marquei, né esse ponto de interesse ok e a Ganvan, galera a Ganvan de hoje ela tá aqui, ó na entrada aqui da... de paleto tá aqui na madeireira aliás, aqui não ali é a localização outra localização é aqui, ó aqui tá a localização da Ganvan então se você pegar esse evento aqui da última equipe sobrevivente iniciar o serviço dá um ok fica clicando com o botão de mira você vai ser praticamente em cima da Ganvan beleza? então é só você pegar esse teleporte você já vai achar certinho a Ganvan, mano tá? já vou estar mostrando aqui, ó já teleportei olha só sai praticamente em cima da Ganvan, cara se você veio aqui e ela não estiver aqui é só você trocar de sessão beleza? troca de sessão que ela vai aparecer ali deixa eu só ajeitar aqui minha roupa aqui, mano ahm... pronto aí é só você trocar de sessão que ele vai estar aparecendo aqui as armas que estão disponíveis na Ganvan na data de hoje é o estileto tá? SMG Tática Destruidora de Lares Arminha de Pum Arauta Infernal Submetradora de Combate Lança Mistério Guiado RPG e o Taco de Sinucro nessas são as armas que estão disponíveis aqui na Ganvan beleza? a localização dela como eu falei é aqui, ó em Paleto na Floresta de Paleto entrando aqui pra Paleto beleza? você vai estar encontrando ela bem aqui como eu disse você pega esse serviço aqui e faz o teleporte que você vai chegar bem em cima dela, mano tá? ah, mas não está aparecendo esse serviço pra mim é só você vir aqui, ó no menuzinho interativo vem aqui opções de ícones de mapa serviços e você põe todos eles para aparecer aqui, ó tá? aí ele vai aparecer ali show, show de bola beleza? e galerinha agora o baú do naufrágio deixa eu mostrar aqui pra vocês já o baú do naufrágio ele está aqui perto também, tá? eu estou bem aqui o baú do naufrágio vai estar aqui, ó não é tão perto, né mano? vem aqui você pega com o teleporte pode pegar essa corrida aqui ou essa aqui de baixo tanto faz as duas vão sair na parte de baixo da ponte vamos iniciar aqui o serviço então ok ficar clicando com o botão de mira várias vezes seguida rapidinho rapidinho clica, clica, clica mira, mira, mira e pronto você dá um sim e você vai teleportar lá para o local certinho beleza? então vamos já teleportar aqui como eu disse tanto faz você pegar aquela lá como aquela corrida dali da frente todas vão sair aqui embaixo da ponte se você utilizar o teleporte a vantagem do teleporte é que o seu veículo vem junto, cara isso é muito bom porque agiliza bastante para você andar aqui, tá? então chegou aqui peguei aqui o meu carro isso aqui é a localização do baú do naufrágio terminando aqui a gente já vai lá para o OVNI por isso que eu deixei para fazer assim mais demorado um pouquinho para dar tempo de a gente chegar no OVNI o OVNI só aparece à noite aqui está o baú do naufrágio aqui nesse cantinho aqui chegamos aqui está o baú do naufrágio é esse aqui coletando sete baús você desbloqueia o traje da fronteira olha lá já desbloqueei aí para mim o traje da fronteira você ganha 25 mil e 2 mil de RP para você estar upando aí sua conta upando leve da sua conta está desbloqueando aí estampas e outras coisas beleza e agora moçada vamos lá onde está o OVNI de hoje o OVNI de hoje galera vai estar aqui próximo aqui ó tá vendo a a Ganvan ela estava bem aqui certo o OVNI vai estar aqui nesse ponto aqui então vamos voltar lá para a Ganvan de novo vamos voltar aqui no ponto de interesse aqui para pegar o teleporte lá para a Ganvan que vai ficar mais fácil da gente localizar o OVNI beleza olha só iniciar cancelei ali o serviço e vou sair onde estava a Ganvan tá chegando aqui na Ganvan tá a Ganvan tá ali ó não mostrei ó viu agora você vai vir para cá vai pegar aqui o seu carro ah outra coisa galera se a Ganvan também não aparecer nem aqui mesmo você trocando sessão é só você ir na localização de ontem que vai aparecer beleza ó ó o OVNI galera vai aparecer bem ali ó nesse ponto ali ó vamos entrar aqui ó vamos vir para cá deixa eu ver cadê aqui o horário ó 8h20 e 58h já vai dar 9h mas acho que é depois das 10h que ele aparece vamos vir aqui já para o canto aqui ó você chega aqui ó tá vendo esse local aqui ó onde tem aqui esses caras aqui deixa eu abrir aqui o mapa para mostrar para vocês ó você chega bem aqui ó que daqui você vai conseguir visualizar lá o OVNI beleza ó ele vai aparecer naquela região ali ó só você vir aqui pá vem devagarzinho tá tanto faz você vir de dia de dia não tem que ser a noite aliás só que tanto faz você vir devagar ou não tá ele vai aparecer ali ó só a gente esperar aqui o horáriozinho que já ele aparece enquanto isso você já aproveita e já deixa aquele likezão para fortalecer né se inscreve no canal se ainda não se inscreveu ativa a notificação beleza ó vai aparecer ali ó vamos esperar aqui mais um pouquinho tem que o horário ó 21h24 ele aparece depois das 10h eu acho olha aquele carro ali mano vamos ali naquele carro enquanto isso vamos lá tá tá antes de ir lá galera deixa eu mostrar aqui pra vocês ó você vem aqui em informações notificações acho que é aqui ó opa aqui ó deixa eu aparecer aqui ó você vendendo os seus produtos deixa eu ver se aparece ah mano não apareceu não apareceu não não aparece não cara se não eu ia mostrar pra vocês ali a notícia quando você ganha a máscara e a camiseta tá vamos esperar mais um pouquinho aqui ó já vai estar dando 22h vamos só se afastar aqui mais um pouquinho daqui de cima você já consegue ver o disco voador ali aparecendo tá daqui você claro daqui você vai ver ele bem maior né ó vamos esperar mais um pouquinho ó já vai dar 22h eu acho que depois da meia noite mano o pessoal olha lá apareceu olha lá é aquele ali o ovni aí você chega aqui você vai tirar foto dele você vai abrir a câmera e vai tirar uma foto dele você vai vir aqui ó só tirar uma foto e vai enviar essa foto beleza o meu não dá porque eu já enviei tá mas aí você vai enviar as fotos depois que você enviar 10 fotos você vai estar desbloqueando aí alguma coisa mano só que não sei o certo o que que é mas comenta aí beleza bem galera então esse é o vídeo deixa eu só chegar ali mais perto e outra coisa você não pode chegar muito perto porque senão ele desaparece e se você chegar ali também muito perto dele de com com qualquer avião ou alguma coisa assim ele desliga tá e aí você cai olha lá o ovni show de bola né mano tá muito top esse ovni olha lá dá até pra gente tirar uma foto aqui ó a gente coloca aqui opa peraí essa não tirar aqui de novo como é que faz com o autorretrato aqui a bolinha olha lá o ovni lá que da hora né mano embaçado né embaçado o ovni beleza galerinha deixa o like aí tamo junto é nóis valeu fui aqui e aí Obrigado.